E aí galerinha, belezinha? Vamos dar continuidade ao nosso tutorial do Clash of Kings Westworld fazendo tutorial passo a passo aqui para o pessoal que é iniciante e para o pessoal que já joga e quer aproveitar Eu já expliquei aqui o início do game, como que inicia, algumas coisas, algumas coisas a respeito da evolução e de como eu evoluo o castelo a partir das dicas, a partir das missões, dessas missões básicas que ele está me apontando aqui Aqui agora ele está mandando construir uma faculdade Então acho que o vídeo deu uma cortada, porque eu tive um probleminha aqui, que eu estou meio gripado dei umas espirradas, tive que dar uma editada no vídeo Mas ainda assim eu já construí o que o jogo pediu, que é a faculdade que está aqui E a fortaleza, que está aqui A faculdade, para que ela serve? Acho que já devo ter falado alguma coisa, é breve Mas a faculdade serve para pesquisa de recursos De que recursos? Não, de ciências E dentro dessas ciências estão os recursos Para melhoria dos recursos, desenvolvimento, defesa da cidade e militar Recursos, como já falei, e o nome já diz, pesquisa recursos, tudo referente a recursos Aumento de produção das fazendas, aumento do depósito, produzir ferro mais rápido, coletar mais rápido E assim por diante, até o final, tudo referente a recursos Ouro também, alguma coisa referente a ouro E isso vai liberando também de acordo com o nível do seu castelo Aqui tudo libera de acordo com o nível do seu castelo e da sua construção Que no caso aqui a nossa construção que estamos abordando é a faculdade A faculdade aumenta de acordo com o nível do castelo E as pesquisas liberam de acordo com o aumento da faculdade Que é tudo dependente uma da outra Vamos lá Desenvolvimento da cidade, tudo referente ao desenvolvimento da cidade Aumento do carro de suprimento, ataque Aqui o ataque é a monstros, ataque às tropas Vai mudar no militar Cura Cura é a recuperação de energia Não é a cura de life Porque aqui nós não temos life, nós temos a energia que nos permite Atacar monstros, atacar tropas e assim por diante Sempre quando você ataca, diminui um pouco de energia Mas até hoje, jogo há algum tempo Eu nunca fiquei sem energia atacando inimigos Atacando outros jogadores, apenas atacando monstros Em alguns eventos você precisa atacar muitos monstros Então você vai até acabar a energia Mas tem alguns itens também que te dão Aumenta a sua energia ou completam toda a sua energia Aqui defesa da cidade, tudo referente a defesa da cidade Monstros, principalmente muros Muralha que aumenta o buraco Que no caso é onde os carinhas supostamente ficam atirando Aqui também alguma coisa referente à cura dos soldados Aqui no caso, essa habilidade de primeiro socorro Ela transforma os seus soldados mortos e ela transforma eles em feridos Isso aqui é pouca coisa, mas qualquer coisa que salve dos seus soldados é bom Melhor ter soldados feridos, apesar de que soldado ferido você gasta bastante recurso Dependendo do nível deles para curar É melhor ter soldados feridos do que mortos E aqui tudo referente a militar Aumenta o recrutamento, aumenta a quantidade de soldados que serão recrutados Aumenta a força dos soldados Aumenta a velocidade de marcha, aqui por exemplo em cartografia Eu não posso explicar um por um Porque são muitos itens Se eu explicar um de cada, todos de cada Vou perder muito tempo, mas eles são autoexplicáveis Aqui dentro, você abrindo cada um, você vai ver o que ele aumenta Aqui aumenta a velocidade de treinamento Aqui tem o level atual Embaixo tem o próximo level, que vai aumentar 1% Aqui tem arqueria, arqueria aumenta o ataque do arqueiro Espada aumenta o ataque da infantaria, habilidade de espada Equitação, ataque da cavalaria É simples, bem simples, bem fácil de entender Vamos aqui em recurso Eu vou tentar fazer uma pesquisa Nessa daqui que precisa de pouquíssimos itens Pouquíssimo recurso Aqui é faculdade nível 1 Para liberar essa pesquisa E 69k de comida eu tenho E precisa de 1200 Vamos pesquisar Fácil Pesquisou, está pesquisando Vai levar 5 minutos para terminar essa pesquisa Se eu quiser acelerar Eu venho aqui em acelerar Eu não tenho acelerador Tenho sim Tenho 26 aceleradores de 5 minutos Está aqui, vamos usar um Fechou, está pesquisado Então a faculdade é isso Aqui do lado está o nível da faculdade Nível 1 Primeiro nível Nosso castelo é novo Saído do forno agora E vamos aqui na fortaleza Construir para abrir Aqui tem Todas as armadilhas disponíveis No jogo Vamos ver até que nível vai Nunca vi isso Será que vai até 10? Não, vai até 5 Cada nível é liberado de acordo com O nível do seu castelo No caso nós temos o castelo Nível 1 Nível 4 Está liberado só o nível 1 O nível O nível 1 de flechas flamejantes Vai aumentar no nível 2 Na verdade não no nível do castelo Também referente ao nível do castelo Mas no nível da fortaleza Aqui nível 3 Opa Cliquei na Que bug louco Foi lá pro Foi lá na Na faculdade E assim por diante Nível 8 Nível 10 Nível 12 No meu outro castelo Que é level 20 Eu acho que eu estou só no Nível 3 Eu acho Todas nível 3 A minha faculdade está com nível baixo Está dando bugzinho aqui Mas é normal Cadê o que eu ia mostrar mais Aqui Aqui tem a força de cada De cada armadilha O ataque da pedra é 11 O alcance 1 E o poder é 1 E cada armadilha Ela tem um Vamos dizer Uma especialidade de soldado Que ela Destrói melhor A capacidade de armadilhas Determina o número máximo De armadilhas Que podem ser construídas Melhor a muralha Para aumentar a capacidade de armadilha A capacidade de armadilha É definida De acordo com o level Da sua muralha E a quantidade de pesquisas Que você tem nessa área Também tem alguns bônus De pesquisas Que aumentam sua A sua quantidade De armadilha Aqui eu posso usar a armadilha Não tenho nenhuma O que que consome Para fazer armadilha A armadilha Consome Recursos Conforme a quantidade De recursos que eu invisto Ela faz uma quantidade Maior de armadilha Aqui eu faria 900 armadilhas De pedra Minha estratégia Referente a armadilha Eu não faço armadilhas Pela fortaleza Tem uma habilidade Do soberano Que eu não vou mostrar agora Senão vou ter que explicar tudo De uma vez Estou explicando as construções Primeiro Que você Ganha armadilha Mas tem as habilidades Aqui da direita Esse livrinho São as habilidades São várias habilidades Que nós temos Armadilha É essa daqui Milidade ativa imediatamente Ganha 500 armadilhas Seleciona aleatoriamente Armadilha Com base no nível máximo De armadilha Disponíveis Em sua força A gente Ganha 500 armadilhas Toda vez que clica Naquele botãozinho ali E ganha Ganha essas armadilhas Sem Sem gastar recursos Isso é muito importante Nos meus outros castelos Todos eles Eu completei as armadilhas Com aquilo ali Aumentei A minha fortaleza No máximo Que dava No máximo que eu conseguia E fiz armadilhas Por ali Sem gastar nenhum recurso Gastei recursos Só pra evoluir A fortaleza Que isso é comum Mas isso é uma habilidade Que você ganha Conforme o nível Do seu Do seu soberano Aqui Ele tá mandando melhorar Arca e flecha Mas Já que eu entrei No assunto Vamos lá No nosso soberano Aqui é o nosso soberano Esse aqui somos nós Não temos nome ainda Não temos nada E temos habilidade de soberano As habilidades estão aqui Tem o rank Conquista, habilidade E configurações Vamos aqui nas habilidades Aqui Temos as habilidades Do soberano Ativado e não ativado Não abriu Não tem Nunca nem cheguei Nessa habilidade Essa habilidade Abriria no Super VIP 4 É depois de passar O VIP 10 Eu estou no VIP 9 No meu castelo level 20 Que é o meu castelo maior No outro reino Do Clash of Kings Clash of Kings The West Essa é a minha primeira conta Eu nunca joguei aqui Conheço de alguns amigos Que jogam E tem meus motivos Pra iniciar a gravação Do vídeo Do vídeo aqui Depois No vídeo Que eu vou explicar Sobre a diferença Entre Clash of Kings E Clash of Kings The West Eu Falo sobre isso Aqui são São três habilidades Do soberano Combate Desenvolvimento E suporte Aquela habilidade Que eu falei pra vocês Ela tá aqui Em suporte Aqui Até o nível 20 Essa daqui Eu tentei Essa até o nível 20 Ou seja Cada vez Que a gente evolui A gente ganha Se eu não me engano São Seis pontos Seis pontos Ou três pontos São três pontos Então no nível 4 Três pontos Doze Então eu preciso Encher todos esses daqui Todas essas habilidades Até chegar nessa habilidade Precisa de uns 40 50 pontos Pra mais Pra chegar então Falta bastante tempo Vamos lá Primeira habilidade Combate Acho interessante Nós termos Essa habilidade aqui Que essa habilidade aqui Serve Pra que o nosso Nossa tropa Volte em 3 segundos Ela volta imediatamente Pro castelo Isso é muito importante Quando estamos sendo atacados Ou quando A nossa tropa Tá muito longe Do castelo Essa daqui Que a gente ganha Imediatamente 5 horas De recurso É bom também Dependendo do nível Das suas colheitas Das suas fazendas Te dá bastante Te dá bastante recurso E essa daqui Que são São as básicas Na verdade Depois você Conforme vai Reiniciando os pontos Podemos reiniciar os pontos E adequando Conforme a estratégia E essa daqui Aumenta 30 pontos De energia É bom Pra eventos De matar monstro Que acaba o ponto Você ganha Acaba a energia Você ganha 30 energias Gratuitamente E fora os itens Que matando monstro A gente ganha também Pra aumentar A nossa energia Então vamos lá Vamos dividir Alguns pontos Já que eu quero Chegar aqui Mas eu tenho só 2 Eu costumo Dividindo proporcionalmente Até chegar A esse ponto Aqui eu não De qualquer jeito Eu posso até Encher todas Essas habilidades de combate Se eu quiser Aqui aprender tudo Vou aprender 2 Aqui eu ganhei 2 pontos Na cargas Da tropa Na batalha Cargas na tropa Da batalha É quando você Vai atacar Algum inimigo E você Rouba Furta Saqueia o castelo Dele E leva Alguns recursos Aqui vamos Botar 2 Tempo de melhoria De construção E aqui 2 No suporte Acelerar A marcha Atacando o monstro Isso aqui Não tem problema Fazer assim Dessa forma Sem seguir Muita estratégia Porque Daqui a pouco A gente vai estar Num level Mais alto De soberano E vamos ganhar Bastante Bastante pontos De habilidade Então não tem problema Mais 2 Podia ter feito Todos 4 Mas não sou muito bom Nunca foi muito bom História Então Fiz o cálculo certo E aqui é isso A habilidade é isso Só vai seguir a estratégia E também Esse aqui é autoexplicativo Explica Explica cada um Cada um Cada uma habilidade Explica Explica por si só Não precisa ter Muita experiência No jogo Para aprender Eu jogo Com todas As minhas experiências A maioria No suporte Porque ela dá Bastante Bastante tropas E deixa um pouco Em combate Quando dependendo Tem um Um evento De matança Que é o evento De matar inimigos Eu coloco Tudo em combate E E quando eu estou Em desenvolvimento Eu coloco tudo Em desenvolvimento Mas normalmente Eu jogo em suporte Porque ele também Ajuda bastante Desenvolver troca Desenvolver o poder Essa é a minha estratégia Que eu sigo Então eu vou reiniciando Os pontos E para isso Você precisa de ouro E para ter ouro Se você não tem dinheiro Para comprar pacote Você tem que Ser um jogador Assido Então é isso galera Esse videozinho Vai ficar por aí Esse tutorial Está ficando longo Achei em dois vídeos Eu ia concluir Mas eu acho que não Eu acho que eu não vou conseguir Acho não Não vou conseguir Já fiz um vídeo De meia hora Não deu tempo Esse já está quase 15 minutos Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Se gostaram Deixem um like E seu comentário Abaixo do vídeo Fico com Deus E até a próxima Valeu E até a próxima 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 E até a próxima